Solto os ventos Abro as mãos crispadas Solto os ventos aprisionados Deixo-os voar livremente Em busca de sorrisos de alegria Olho as minhas mãos abertas e vazias danadas Suspiro ilusões de novos ventos Ou de simples brisas acalentadoras Que me libertem deste aperto Que me sufoca o peito Quero inventar-me livre Sorrir inocentemente às árvores Que me olham serenas No seu agitar de doce bailado Quero gritar às estrelas Que esta minha letargia me impede viver E quando eu pousar o meu olhar Nas águas daquele rio Que corre mansamente Quero contar-lhes que a minha alma Se livrou dos grilhões que a torturavam E ao ouvir as doces melodias Do canto das aves De cores quiméricas Quero ser metamorfose De um ser alado E voar pensamentos pelo infinito Na ousadia do meu querer E sentir José Carlos Moutinho Com mais um dos seus poemas E aí E aí E aí